Bom, pessoal, então a peça de ontem ficou assim, ó, eu já terminei ela, olha, eu coloquei um tic tac aqui e outro aqui, eu medi daqui aqui 5,5, daqui aqui 1 centímetro, aí fiz a mesma coisa do lado de cá, daqui aqui 5,5, daqui aqui 1 centímetro, e coloquei um tic tac, aí eu vou mostrar pra vocês outra coisa também que vocês devem saber, né, ó, a parte menorzinha, a parte menorzinha eu coloquei em cima e a maior eu coloquei embaixo, aí vocês vão ter que abrir o zíper, né, porque na hora que vocês fizerem a marcação aqui, vocês já dobram e façam a marcação aqui, aí abre o zíper, façam isso com o zíper, ó, vocês vão ter que fazer isso aqui pra colocar a parte de trás do tic tac, pra poder colocar no balancinho isso daqui, porque não pode pregar no plástico cristal, tá, gente? Então, lembrando, a hora que for colocar no balancinho, puxa o plástico pra baixo e coloca, vira pro lado do balancinho, coloca essa pecinha aqui, vira pro lado do balancinho e já prensa ele, tá bom? Agora eu vou fechar o zíper pra vocês verem, e agora só tá faltando a gente decorar, eu vou ensinar como que faz o lacinho, porque eu também recebi nos vídeos meus anteriores, como que faz o lacinho pra gente colocar aqui, e eu vou mostrar pra vocês a outra caderneta, como que ficou, antes de eu ensinar o lacinho. Essa daqui é a masculina, gente, olha, eu fiz em verde, porque é pro Heitor que vai tá aí chegando aí, tá nascendo aí já. Ó, aí eu bordei o nome dele, Heitor, bordei na minha bordadeira PE450, tá? E essa daqui já tá pronta já, fiz a mesma coisa, ó, só que eu deveria ter colocado isso, esse daqui, essa parte da moldura, um pouquinho mais pra baixo. Eu achei que não ia dar certinho, por isso que eu falei pra vocês, houve uma falha minha? Houve. Porque eu deveria ter bordado primeiro, pra depois tirar o risco, eu risquei primeiro pra depois bordar, mas ficou bonito do mesmo jeito, tá bom? Então, ó, nessa parte aqui, ó, já vou explicar pra vocês, aqui vocês vão colocar, vão abrir o zíper, peraí, deixa, coloca um documento aqui, tá? E aqui, gente, eu não tenho a carteirinha de vacinação, porque eu já expliquei, eu não tenho filhos, mas ela cabe perfeitamente aí. Então, eu vou colocar um livrinho só pra representar que seja uma caderneta de vacinação, é onde vocês vão colocar a caderneta de vacinação da criança aqui, tá? E esse daqui já tá prontinho já, por isso que aqui não precisa colocar o zíper, só se a pessoa quiser mesmo colocar o zíper. Mas eu acho que não precisa, o modelinho que eu vi na internet, somente o zíper aqui embaixo. Então, essa daqui já tá pronta, que é do Heitor. Eu bordei o nome dele, e o outro eu deixei sem bordar, porque daí vocês vão bordar do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar, assim, porta caderneta de vacinação, ou fazer uma aplicação de um bichinho, isso aí vai depender muito do seu gosto na hora de você tá enfeitando. Agora, gente, eu vou ensinar pra vocês o lacinho que a gente vai colocar aqui. Então, eu vou fazer tudo junto com vocês aqui, tá? Eu vou virar minha máquina aqui pro meu lado. Eu vou precisar de um tecidinho, pra quem pediu, né, Josi? Explica o lacinho pra mim, por favor. Tô explicando, gente, ó. Eu cortei um pedaço de 16 de comprimento por 8, já até sei, por 8 de altura. Aí, eu vou no ferro, se eu quiser, ou se você não quiser, vinca o meio dele aqui, ó. Tô vincando com a unha aqui, tá, gente? Eu já passei no ferro, mas eu tenho que explicar pra vocês como é que faz. Vinco com a unha, ó, já aparece o meinho do tecido aqui, ó. Eu dobro aqui, vou passar minha mão pra cá, dobro aqui, ó, o meio aqui. Vinco aqui novamente, pego outra parte, vinco aqui novamente. Dobro ao meio, vejo onde é o meu meio, já vi. Pego a uma parte, passo pra cá do meio. Quem quiser um lacinho maior, gente, pode ficar à vontade pra fazer, tá? Não precisa se prender ao tamanho do meu lacinho, não. Se prende ao tamanho do lacinho que vocês querem fazer. Aí, depois disso daqui, gente, vou só segurar aqui. Eu pego uma linha, eu peguei a linha na agulha, ó. Eu peguei uma linha, aquela linha 10 de pipa, tá, ó, até aqui. Aí, eu vou começar a fazer assim, ó. Eu vou pelo lado do avesso, ó, acho que tá dando pra ver, né, ó. Eu vou alinhavar o pedacinho desse tecido aqui, desse lacinho, passando pra lá, tá, gente? Vai passar pro lado de fora do lacinho. Volto de novo. Pode fazer ponto grande, se quiser, alinhavo grande. Aí, eu cheguei aqui, aí eu puxo, gente, ó, eu puxei. Aí, eu aproveito, que eu já puxei, ó, ficou assim, né, ó, eu puxava, fica assim. Eu dou duas voltinhas, acho que é duas, vamos dar três voltinhas pra ser o suficiente, só pra segurar o nosso lacinho e puxa. Arremata aqui atrás. Tá dando pra ver, gente? Tomara que esteja dando pra ver, porque eu não tô enxergando aí, não dá pra eu ver. Ó, arrematou. Faz mais um arremate. Corta a linha. Aí, a gente pega, eu vou utilizar aqui, gente, depois a gente vai passar tudo pra dentro aqui, ó, certinho, tá, ó. Não vai aparecer nada disso aqui, tá, gente? As beiradinhas dele, não vai aparecer nada. Garanto pra vocês que não vai aparecer nada. Tá vendo aqui o lacinho? O lacinho em si tá aqui, né? Eu vou pegar um pedacinho de oito centímetros de viés, vou dobrar ele ao meio, vou passar uma costurinha de meio centímetro aqui pra fechar o viés largo. Vou dar um nó na minha agulhinha de novo, aqui na minha linha de novo. Tem gente roncando aqui, sabe, gente? A Nina que tá dormindo aqui debaixo da cadeira. E se eu falar, vocês não acreditam que ela ronca. Olha, ponho aqui, gente, ó. Tá vendo que eu tô posicionando aqui? Aperto bem, gente. Eu fiz com oito centímetros, gente. Porque eu vou recortar aqui, ó. Tá? Cortar mais um pedacinho. Não pode cortar muito não, tá, gente? Que eu vou... Agora, eu vou fazer os pontos atrás do viés. Porque eu quero prender o meu viés no lacinho. Gente, se não tiver dano pra entender aí, pode deixar um comentário aí na caixa de mensagem. Eu explico tudo. Pessoal que deixa mensagem pra mim, sabe que eu explico aí. Eu não deixo nenhum comentário sem resposta. Ó. Pode reforçar mesmo na costura. Tá? E arremato, gente. Olha. Aí aqui, vou só tirar um pedacinho de linha que ficou aqui. Olha. O nosso lacinho ficou assim, gente. Olha. Tá dando pra ver? Ó. A parte de trás que eu costurei o viés, eu vou recortar. Gente, tem duas formas de a gente colar esse lacinho ali. Ó. Eu vou colocar o lacinho bem aqui, ó. Independentemente de onde a pessoa quiser. Você pode colocar o lacinho aqui, ó. Ou pode colocar aqui no meio, que é pra menininha. Ou aqui, ou aqui embaixo. Só que eu quero colocar aqui do lado de cá. Vocês podem tá fazendo um pontinho invisível atrás dele. Ou pode tá colando com a cola siliconizada fria. Eu colo com a cola siliconizada fria. Vou até pegar pra vocês rapidinho. Pra colar perto de vocês. Pode lavar sossegado. Que ela não descola. É uma cola muito boa. Eu utilizo ela. É a cola do artesão. Já peguei. Já vou fazer pra vocês verem aqui. Ó. A cola do artesão. Eu vou colocar uns pinguinhos aqui de cola. Não coloca muita cola não, tá, gente? Segundo o fabricante, ela leva 72 horas pra colagem. Deixa eu só descer aqui. Mas quem quiser fazer pontinhos de invisível atrás pra segurar também, eu acho legal, tá? Pode ficar sossegado. Deixa colar mesmo. Não queira lavar antes das 72 horas. Que não vai ter nem necessidade de lavar, né, gente? Antes das 72 horas. Não vai sujar. Você fazendo seus artesanatos todos com as suas mãos limpas, né? Ter cuidado, assim, na hora de pegar a peça. Segura um pouquinho. Pressiona um pouquinho aqui pra segurar. Pra poder colar, tá, ó. Ela leva 72 horas conforme a indicação do fabricante. Se você quiser um lacinho maior, fique à vontade pra fazer. Olha, gente, ficou assim a nossa caderneta de vacinação. Tá? Ela tá colando ainda. Mas eu vou abrir pra vocês verem como que ficou a nossa caderneta por dentro. Se o lacinho escapar, depois eu arrumo. Dá pra ver aí direitinho, gente? A parte do zíper, é onde vai os documentos da criança. A parte onde vai a caderneta de vacinação, tá? É super prático, super fácil de fazer. Se tiver alguma coisa aí impedindo aí, vocês ajeitam direitinho, ó. A colagem. Já vou lembrar de novo. Quem tiver a cola, cola. Quem não tiver, faz uns pontinhos invisíveis pra poder segurar. Então, gente, a nossa aula de hoje foi essa. Ó, feminina. Nossa porta, o porta caderneta de vacinação feminino. E o masculino que eu fiz pro heitor. Então, os nossos dois portas caderneta de vacinação. Vou deixar aqui pra vocês verem. Gente, eu estou aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem estar mandando algum comentário aí que não entendeu, pode estar escrevendo, tá? Fique à vontade pra deixar comentário na página. Se gostou do vídeo, deixa aí um comentário aí que gostou. Se inscreva no canal. Tá chegando bastante novidades por aí. E já, já que eu venho pra dar um terminal na nossa peça. E aí, pessoal? Vocês gostaram da aula? Eu gostei. Eu achei que ficou muito bonito, né? São as duas cadernetas. Masculina e a feminina. E a gente vai dar terminal na aula, na nossa aula hoje. A gente vai, se vocês lembram bem, a gente tá terminando o livrinho da terapia do amor. Na última aula, eu acho que eu li, assim, o capítulo 24. Que é esse. Se a oração o torna passivo e indiferente, ela não é uma oração. A verdadeira oração produz fruto de amor e serviço. Deixa eu só colocar meu óculos aqui, porque eu não enxergo muito bem esse óculos, não, gente. Quando é letra menúscula, pequena, muito pequenininha, eu não enxergo. No capítulo 25, tá escrito assim. Aproveite os momentos de tranquilidade para rezar. O silêncio projeta um infinito. E é verdade. Quantas vezes a gente fica em silêncio e diz que o silêncio também é uma forma de oração, né, gente? Capítulo 26. Aproveite os momentos de barulho para rezar. O som é o clamor da criação procurando Deus. E também é verdade, porque eu aprendi, assim, que às vezes meu marido tá assistindo televisão e eu não tô com vontade de assistir o que ele tá assistindo. Então, eu me volto e pego o terço, eu fico rezando o terço. Às vezes ele pergunta assim, você quer que abaixe o volume da televisão? Eu falo, não, não me incomoda de jeito nenhum. Eu posso tá olhando na televisão, eu tô rezando o terço. Sempre quando a gente sai de carro, a mesma coisa. Ele sai, ele liga o carro, ou eu ligo o carro, ligo o carro, né, já liga o rádio automaticamente. Aí ele já pergunta, você quer que eu desligue o rádio? Eu falo, não. Porque eu, nós, né, eu digo, eu e ele, nós adquirimos, assim, uma forma muito bonita, né? De todas as vezes que a gente já entra no carro pra sair, a gente já começa a rezar a oração do São Bento. Começa a rezar a oração do arcanjo São Miguel, né, São Miguel Arcanjo. E a gente sai rezando. E a gente aproveita, às vezes, um pega na mão do outro, quando para no sinal. Às vezes eu tô falando, a pessoa pode achar assim, Ah, é mentira, não é não, Deus sabe que não é. Quando ele para, assim, no sinal, ele pega na minha mão, ele vê que eu tô rezando. E eu seguro firme na mão dele e a gente começa a rezar junto. Muitas vezes, eu até, assim, eu chego, assim, até ficar, assim, contente. Eu vejo que eu tô rezando o terço e quando eu olho, assim, do lado, assim, disfarçadamente, ele tá rezando junto comigo. É claro que eu não rezo em voz alta, mas ele sabe que eu tô nas contas do terço, que eu tô rezando, né? Às vezes eu falo pra ele, dá uma paradinha, vamos rezar pra fulano que tá precisando. Nessa semana eu tô, hoje eu tô meio triste porque eu perdi uma amiga, a Marta, que ela fez magistério comigo. Um doce de pessoa, gente, não foi porque ela faleceu, não. Uma pessoa que trazia o sorriso no rosto, assim, eu nunca vi ela triste. E citava também, não mostrava pra gente. Eu fiz quatro anos de magistério com ela. Eu fiquei, assim, muito triste ontem, quando eu soube da morte dela. Mas eu chorei, enquanto eu não chorei, eu não sosseguei. Faz muito tempo que eu não vejo ela, né? E aí meu marido perguntou se eu queria ir visitar o corpo. Aí eu falei, não, eu não quero, não. Porque faz tanto tempo que eu não vejo ela, eu quero guardar a imagem dela sorrindo. Com aquele cabelo cacheado, lindo, maravilhoso que ela tinha. Com aquele sorriso lindo que ela tinha, aquele ar que expressava bondade, felicidade pra gente. E sempre quando ela notava que a gente tava triste, ela fazia a gente sorrir. Então, e ontem eu ainda falei, assim, é que eu sei que ela tá com Deus. Porque ela tava sofrendo, eu não sabia que ela estava doente. Ela morreu com 44 anos, morreu na flor da idade, né, gente? Então, eu tô dedicando essa aula de hoje, essa oração que eu vou fazer, pra alma dela. Pra Jesus da repouso eterno, entre o resplendor da glória, perpétua pra ela, pra Marta. Porque ela foi uma amiga e tanto durante esses quatro anos que eu convivi com ela. E eu falo pra vocês, né, igual eu falei, a gente, eu vou rezar pras pessoas que eu preciso rezar. Então, eu vou rezar pra ela, que eu, não foi porque ela faleceu, não, mas ela era uma amiga, assim, de verdade. Você podia contar com ela, pra que desse e viesse. E rezar sempre pras pessoas que a gente tem que rezar, que são os nossos inimigos, né? Então, eu só fiz um desabafo, porque eu tô triste, eu fiz essa aula, mas, assim, pensando nela. O dia de ontem, de hoje, eu pensei nela, assim, a todo momento, e ezei por ela a todo momento. E se eu tava quieta, eu estava pensando nela. Então, reze quando você se sentir só. Era o que eu tava fazendo, eu tava sozinha aqui gravando, que às vezes dá pra vocês verem, que ali em cima, desculpa, tem o relógio que marca a hora. Às vezes, tá marcando meia-noite ali, eu tô fazendo minhas aulas aqui. É o momento que eu gosto de tá sozinha aqui no quarto, sabe? Planejando a aula pra vocês com o maior carinho. Eu sei que tem muitas falhas, porque eu tô começando agora, né? Mas a gente vai chegar lá, né? É igual uma criança que tá engatinhando. Ela cai muito, mas ela levanta. É o meu caso. Eu caio muito, mas eu levanto, já levanto com força total. Pra poder passar pra vocês o que eu tô aprendendo junto com vocês. Eu vejo que muitas pessoas precisam dessa aula. Querem porque precisam vender, que receberam pedidos, né? Pra venda. Então, se eu sei, eu vou ensinar, tá? Eu, assim, às vezes a pessoa fala que eu falo muito, mas eu gosto de também evangelizar, tá? Reze quando você estiver só, a oração coloca na companhia dos anjos e coloca mesmo. São Miguel Arcanjo tá sempre junto comigo e sempre junto com vocês aí. E no capítulo 28. Quando a vida for cruel e injusta, continua rezando. Deus é a vítima, não é a causa. Então, a gente nunca deve falar assim, ah, Jesus, por que Jesus levou fulano? Não é Jesus que leva, não. Né? Quando meu pai faleceu, assim, eu escutava as pessoas falam assim, por que Jesus levou meu tio? Por que Deus não escutou minha oração? Por que chegou a hora dele? Eu acho, assim, que a gente tem uma data de validade. Assim como todo produto tem uma data de validade, nós também temos data de validade, né? Assim como chegou a hora da Marta ontem, vai chegar a minha hora, vai chegar a sua hora. E pra isso, estejamos preparados. Porque nós somos um ioiô. Eu sempre falo, Deus joga o ioiô. Mas a gente não sabe a hora que ele vai puxar. Então, esteja preparado. Sempre, 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 sempre. Porque eu acho que a bondade é um dos privilégios muito grandes que a gente tem. E ela tinha uma bondade incrível. E a gente tem que ser bom, precisa ser bom, praticar atos bons, sabe? Mesmo se você tiver um inimigo, não deseja o mal que ele deseja pra você, não. Eu sempre falo assim, se meu inimigo tá mandando uma carga de energia negativa pra mim, eu quero que volte pra ele uma carga de energia positiva. Eu não quero que volte o que ele tá desejando pra mim, pra ele, não. Porque é tão sofrido você saber que as pessoas te desejam mal, interpretam... Às vezes você fala uma palavra, a pessoa te interpreta mal. Então, não seja assim não, gente. Porque, olha, sempre quando eu vou ao cemitério e eu vou todo mês, eu vejo o quão pequeno a gente é. Porque aqui a gente tem uma casa... Eu tenho uma casa enorme. Eu moro no sobrado enorme. Infelizmente, eu não tenho filhos. Eu não pude ter filhos. Não tenho vergonha de falar não, viu, gente? O problema é meu. Eu não pude ter filhos. Não quis adotar. Mas eu ajudo as pessoas, ajudo as crianças dos orfanatos. Vou onde precisa de ajuda, eu ajudo. Mas lá, ele lá e eu aqui. Se Deus não me deu o que é meu, eu não vou pegar o que é o dos outros. É a minha forma de pensamento. Eu sei que eu sou criticada por isso, mas é a minha forma de pensar. Eu ajudo, sim, crianças abandonadas, famílias abandonadas, desamparadas. É o nosso lema aqui em casa. Principalmente no final do ano. Então, a gente tem que pensar, sim, que desejar sempre o bem para o nosso inimigo. Porque está vindo para a gente uma carga negativa. Porque ele é inimigo. Ele não quer o bem da gente. E está voltando para ele uma carga positiva. Porque você não quer o mal dele. Eu não quero o mal dele. Tá? Então, todas as vezes que eu estiver fazendo uma aula, eu vou falar de Deus e vou evangelizar. Queira você escutar ou não. Pode correr o mouse aí, tirar. Deseje sempre o bem. Porque eu estava falando para vocês do cemitério. Eu sento lá, porque onde meu pai está enterrado, é um lugar muito bonito. Sabe? São placas no chão. Não tem aqueles túmulos altos, não. E eu sento. Tem banco. Tem um jardim. Tem passarinhos. Tem quero-quero que faz ninho perto das placas onde estão enterrados. Eu vejo o tamanho do buraco que a gente vai ficar ali, da cova. É claro que a pessoa que morreu não vai esticar os braços, né gente? Mas eu sempre falo com meu marido. Aqui termina todo o orgulho que a gente tem. Porque a gente não leva nada. A gente deixa tudo aqui. Eu tenho carro. O meu marido tem carro. A gente tem uma casa muito boa. Graças a Deus a gente vive bem. Ajuda as pessoas. Tudo que eu quero na medida do possível eu tenho. Mas eu também faço por onde dar essas coisas para os outros. Porque se eu tenho, é porque foi Deus que me deu. O meu marido trabalha, mas eu também trabalho. Eu faço meu artesanato. Eu tenho uma lojinha no elo. Eu vendo meus produtos. Entendeu? Então as pessoas acham assim. Ah, fulano não trabalha. Se eu não trabalho é porque eu não preciso. Mas mesmo assim eu tenho a loja, eu vendo. Graças a Deus eu tenho um público-alvo muito grande na internet. Que eu vendo mesmo. Vendo particular. Então eu não fico à toa aqui na minha casa. Então vamos ajudar, gente. Tá? Não é só no Natal, não. Ajuda o ano inteiro. Viu uma pessoa que está precisando. Vai lá, estica a sua mão. Faz uma oração, gente. Você está sabendo que está precisando. Tem alguém que está doente da alma. Não é doente de dor de cabeça, disso daqui. Não é doente da alma mesmo. Eu digo que a pessoa é doente da alma porque ela te deseja mal. Ela fala mal de você. Ela joga praga em você. Ela busca em meios ilícitos te ofender. E essa ofensa chegar até você. Gente, nós não somos nada. Todo o nosso orgulho acaba quando a gente é enterrado. Porque ali acaba toda a grandeza que você tem. Toda a riqueza que você tem. Todo o poder que você tem. Tá bom? Então pense sempre nisso. Que Deus, ele é bom o tempo todo. O tempo todo ele é bom. Ele é bom pra mim. Ele é bom pra você. E se ele é bom pra mim, por que eu não posso ser bom pro meu amigo? Pro meu inimigo? Então reza pras pessoas que você precisa rezar. Que são as pessoas que são suas amigas. As pessoas que estão doentes. As pessoas que faleceram, que são suas amigas. E reza pras pessoas que você tem que rezar. Que são as suas inimigas. Porque elas sim, elas precisam também de oração. Porque são pessoas pequeninas. Que não sabem o poder da oração. Tá bom? Gente, fica com Deus. Que Nossa Senhora cubra vocês com o manto sagrado. Que São Miguel Arcanjo esteja sempre com a espada desembarinhada. Pra proteger vocês. E não esqueçam nunca. Que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Se vocês gostaram dessa aula, colocam ok. Se não gostou, pode colocar o negativo. E se tiver alguma dúvida, deixa na caixa de comentário aí embaixo. E outra coisa. Inscreva-se no canal, gente. Porque o canal é bom, tá? Eu tenho recebido bastante elogios. Bastante coisas assim que estão engrandecendo o meu trabalho. Porque se eu estou aqui, é porque eu estou vendo que o resultado está sendo positivo. Tá bom, ó? Um beijo da Josi pra vocês. E que Deus proteja cada coração. Amém? Um beijo da Josi.